Oi, Marina. Tudo bom? Olha só. Obrigado só pra dizer que eu consegui dois ingressos pro cinema, tá bom? E eu quero muito que você vá comigo. Eu te espero lá, tá? Beijo. Tá falando com quem, ô jardineiro sujinho? Que que é isso aí no seu nome? Não é nada. Deixa eu ver. Não? Deixa eu ver. Olha, dois ingressos pro cinema. E a sala VIP. Onde é que você conseguiu isso aqui? Não foi comprando, né? Eu ganhei isso aí num sorteio. Me devolve, vai. Quem que você convidou? Ninguém. Se não quiser que eu rasgue, você vai me dizer quem você tava convidando no telefone. Não, por favor. Por favor, não faz isso. Eu vou rasgar. Não, por favor. Não, por favor. Era a sua irmã. A Marina. Não, não, não. Você não vai alugar nenhum pra minha irmã. Ela não é pro seu bico. Caga a pipoca pra gente, tá? Tá bom, vou te esperar. Oi, Bárbara. Que coincidência você por aqui. Pois é. Quer uma bala? Tem de várias cores, ó. Escolhe. Ah, eu acho que vou ficar com a azul. Azul? Mas não tem azul aqui. Toma, ó. Pega essa daqui. É vermelha de morango. Ah. Ah, então quer dizer que você é daltônica mesmo. Essa daí é verde. Olha, eu vou te dar mais uma chance. Uma é vermelha de morango e a outra é verde de mostarda. Aí você vai comer a que você escolher. Ela escolhe essa. Você que deveria comer a de mostarda. Você tá aí com esse olhão arregalado, mas não consegue enxergar nada com sua mente pequena. Olha, o que é aquilo? Obrigada. Eu adoro morango. Presente pra você. Mas não vai adiantar. Experimenta. Nossa, eu tô vendo cores. De verdade. Eu não acredito. Obrigada. Alô? Ju, a nossa mãe tá muito doente. A gente precisa de 80 mil pra cirurgia. Será que você consegue? 80 mil? Onde que eu vou arranjar esse dinheiro? Eu vou tentar dar um jeito. Moça. Seu dinheiro caiu. Não. Eu não ando com dinheiro assim. Mas eu vi caindo do seu bolso. Esse é o... Isso é algum truque? Algum tipo de golpe? É melhor eu ir. Nossa, cara. Eu não entendo. O cara se veste bem e é catador de lixo. Uó. Pelo amor de Deus. Alá, amiga. Ô, sai de pé do meu carro, seu trouxa. Pode dar uma licencinha aí, por favor? Eu tô de saída. Meu carro. Ô, chefe. Você aqui de novo? Ah, então. Recolhi umas garrafas aqui pra você. Obrigado, chefe. Licença. A senhora só vai comer isso? É só que eu posso pagar. É, senhora. Eu tô com pressa. Eu preciso ir embora. Mas eu nem toquei na minha comida. É... Se você quiser... Eu tô com pressa.